As palavras também podem aniquilar nossos projetos em razão do desânimo, da depressão e do desespero. As palavras são o vento que sopra para o norte ou para o sul, podendo nos aproximar ou nos afastar. Mais preciosas, no entanto, são as que nos acalentam, que nos animam, que nos consolam, as que nos estimulam a viver virtuosamente, tirando do nosso caminho os vícios. As que nos permitem conhecer melhor o mundo em que vivemos, as pessoas que o habitam, assim como nós mesmos. É nosso dever fazer bom uso das palavras. Avante!